E o nosso sonho é ver vocês operando milagres, o nosso desejo é ver vocês crescendo nisso, na ousadia, até quando nós vamos falar de história de outras pessoas? Deus quer escrever a história através de você, aleluia, Deus quer fazer algo aqui em Belém do Pará, por meio de você querido, que se houver uma onda de curas, de milagres, quem é que está fazendo isso? Cara, é um grupo de jovens chamado Missão Jovem, é adolescente, você viu o texto, eu estava me derretendo de chorar ali, de ver a Andresa, eu falei, meu Deus, eu sou um desviado perto dessa menina, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, uma vida com propósito, uma vida que confessa a fé, você não foi chamado para andar pela vista, mas por fé, e você não vai orar pelas pessoas só quando você está sentindo que ela vai ser curada, não é pelo sentir, você tem que crer, é você chamar, vem cá, você crê que você pode ser curada agora, Jesus vai fazer o milagre agora, enfermidade sai em nome de Jesus, você não ora, por doente a gente não ora, a gente ordena, você não vai orar pelos doentes, você vai ordenar que o mal saia do corpo deles, e a fé querido, sabe, a gente precisa aprender, exercitar isso, entenda algo, a fé não é um sentimento, é um estilo de vida, aleluia, a fé é um estilo de vida, creio e confesso, creio no coração e expresso isso aqui fora, porque a boca fala que o coração está cheio, e nessa noite eu quero te convidar a sair dessa cadeira, cheio de fé, te levanta, com fé, e se você quer ser usado, para operar sinais, prodígios de maravilhas, eu quero te convidar nesse momento, esqueça quem está do seu lado, por favor, eu não sei qual é o propósito que Deus está estabelecendo no teu coração, mas mediante a fé nesse momento, feche seus olhos, se tem algum jovem que está doente aqui, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, nós vamos liberar sinais, prodígios de maravilhas aqui na frente, cadê os intercessores para me ajudar, vocês vão ser usados, antes de você orar por esses jovens que estão precisando, você pergunte, onde é que está se sentindo a dor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, feche seus olhos, feche seus olhos querido, você que está aqui, nós estamos em uma atmosfera de fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o braço, nós declaramos, volte ao normal agora, em nome de Jesus, todo o movimento que a tua filha não podia fazer, ela vai começar a fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, braço, volte ao normal, todo o inchaço, saia, saia agora, volte ao normal, todo o inchaço, nos nervos, nos ossos, no músculo, volte ao normal agora, toda a dor vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, volte ao normal, eu te dou uma ordem, nervos, tendões, que estavam inflamados, volte ao normal agora, na autoridade, do nome de Jesus, volte ao normal agora, volte ao normal agora, em nome de Jesus, torta ao normal agora, porque Jesus lhe quer oval, entre as am ulitadas, seja para o grande lugar, quandoальном, ele pode fazer, avoir Declaration, se torriu o mal, como uma ordem, quandoカンタ senhora, decidida a fazer, moça, tarde àmeg Amém. 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 Em nome de Jesus. Cura 100% Senhor. A cura 100%. Nós temos aqui uma mocinha que não podia levantar o braço. Como é o nome? Vem cá minha filha. Vem cá. Você não podia levantar o braço não? Então levanta o braço. Aleluia. Aleluia. 100%. 100%. Em nome de Jesus. É 100%. É 100%. A cura 100%. Em nome de Jesus. 100%. 100%. Os nervos, os tendões, os músculos tem que voltar para o normal. Diante da palavra de Deus. Porque pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Cura 100%. Amém. 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 Amém.